Olá, meus caros. Quero conversar com vocês sobre a tributação do Imposto de Renda sobre os rendimentos oferidos por pessoa física e investimentos que ela tenha lá no exterior. Então, imagine o seguinte, você tem uma conta bancária fora do Brasil, eventualmente até uma conta que você regularizou dentro desse regime especial de regularização cambial e tributária do RER7. Esta conta está, portanto, em nome de pessoa física e o dinheiro que está nessa conta, você investe em determinados tipos de aplicação. Por exemplo, você compra títulos de uma determinada espécie lá no exterior. Então, você pega aquele dinheiro e compra, ele chama de bondes, compra bondes com este dinheiro que estava naquela conta bancária e aí essa nossa conversa aqui é para uma conta bancária em nome de pessoa física. Quando a pessoa física investe dinheiro que ela tem no exterior, o que a legislação do Imposto de Renda aqui do Brasil determina é que toda vez que aquele investimento se concretiza, que o ganho daquele investimento se manifesta e se torna real, ela precisa tributar aqui no Imposto de Renda no Brasil, mesmo que ela não traga o dinheiro para cá. Então, voltando ao nosso exemplo, eu tenho uma conta no exterior, eu comprei bondes de uma determinada empresa. Toda vez, por exemplo, que eu receber juros daqueles bondes, toda vez que se acreditar, que eles chamam de cupons credit em muitos bancos, toda vez que eu receber o rendimento, que entrar na minha conta o rendimento referente àqueles títulos, eu tenho que, na medida em que eles entrem, a todo mês, apurar o ganho que eu tive naquele mês, vou repetir, mesmo que eu não tenha trazido para o Brasil o dinheiro, viu? Eu apuro o ganho que eu tive naquele mês e pago o Imposto de Renda aqui no Brasil como ganho de capital daqueles juros. Lá pra frente, quando eu vender, supondo que eu venda esse título num dado momento, o dia que eu vender, eu tenho que fazer uma segunda apuração. Eu vou comparar o preço de compra do título com o preço de venda e se eu tive ganho na comparação preço de compra com preço de venda, eu apuro o ganho e também pago o Imposto no Brasil de novo, mesmo que eu não traga o dinheiro para cá. Então, vendi um título, tenho que apurar o ganho e pagar o imposto. Comprei outro título, no momento da compra não paga o Imposto Nenhum, ele fica lá, vou novamente, cada vez que me creditarem os juros tributar aqui no Brasil, toda vez que os juros forem creditados na minha conta e estiver disponível para eu acessar, eu já faço a tributação no Brasil, mesmo não trazendo o dinheiro para cá. E quando eu vender o segundo título que eu comprei, apuro o eventual ganho que eu tive e pago de novo o Imposto de Renda. Então, na pessoa física, todas as operações de crédito de juros e cada operação de compra e venda, vai fazendo a sua apuração mensalmente e todos os meses eu pago o Imposto de Renda aqui no Brasil sobre estes ganhos. Se você se encaixa nessa situação e não sabe como fazer este cálculo, eu quero te propor que você procure aqui pela Sevilha Contabilidade. Você pode escrever para nós no contato arroba sevilha, está aqui embaixo contato arroba sevilha.com.br, pode ligar para nós também, nós estamos aqui em São Paulo, no ddd11-2879-6682 e nós te oferecemos esse serviço, vamos te ajudar em fazer esse cálculo para você estar em dia com o teu Imposto de Renda, tá bem? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade, nós vendemos tranquilidade. E aí E aí